12 horas e 13 minutos, estamos de volta. A gente já volta a esse bloco do programa da comunidade, com a ronda policial do programa. A gente vai trazer as prisões em flagrante de três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na zona norte da capital. Quem foi conferir? Foi o Fred? Foi, diretor? Foi o Fred? A gente vai trazer imagens pra você. Olha aí, a apresentação dessas três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na zona norte da capital foram presas em flagrante. O que significa o flagrante? Estavam com a droga na mão e foram pegos com a boca na botija. Foi apreendido, além da droga, também um revólver calibre 32 ou 38, acho que é 38 aquele calibre, e munição também. Olha aí o lourinho, olha o lourinho, querendo dinheiro aí, vendendo droga pra pintar o cabelo, comprando água oxigenada. O outro tá com o olho meio inchado ali, viu? Acho que não caiu muito bem o colírio, não. A gente tá trazendo aí essa prisão dessas três pessoas. O delegado falou, o delegado Juan Valério falou, e a gente vai ouvir agora o que ele tinha pra dizer. Delegado Juan, pode soltar a sonora. Inicialmente nós prendemos o Manudê, que era o principal pistoleiro da FDN, e após o Luciano, que era o líder da facção criminosa. Com a prisão do Manudê, quem assume o seu local, quem fica como seu sucessor, é o Cristiano, vulgo Pinguim. Anteriormente ele apenas fazia o recolhimento dos dinheiros, dos valores, das bocas, né? Então, numa dessas entregas, nós já sabíamos que iria ocorrer, nós conseguimos efetuar a prisão em flagrante, ainda fomos mais pra dois locais onde guardava drogas. Inclusive, num desses locais, seu irmão que fazia a guarda dessas drogas, né? Então, fica aí, mais uma pessoa que sucedeu, alguém que fazia parte dessa facção criminosa, uma pessoa de destaque, né? Que era o Manudê, preso pelo DRCO no início de setembro, e foi preso. Agora, vê aí, né? O que que é um trio, todo mundo parente, envolvido no crime? Aí, quando eu converso com o Ivan Nascimento, a gente fala sobre afinidade, né? Por que que algumas pessoas passam pela nossa vida? Por que que a gente, às vezes, tem algumas pessoas erradas? Tem que ver como é que tá nosso pensamento. Porque aqui, todo mundo é parente. Olha só, pra você que tá aí acompanhando. Foi preso o Cristiano Cavalcante, conhecido como Pinguim, foragido do regime semiaberto desde 2014. Ele já responde a um processo por roubo, e tava cumprindo pena. Foi progredida a pena dele pro regime semiaberto. Fugiu. O irmão dele, Davi, que é esse lourinho aí que tá aí, e a cunhada, Andriele de Souza. O que que a mulher tá fazendo? Porque, irmão, tu não tem como deixar pra lá, né? Irmão, tu não tem como deixar de ser irmão. Irmão vai ser irmão. Acabou. Agora, tu escolher, a mulher escolher, casar com o cara metido com o crime, a mulher tá querendo virar criminosa também. Porque a gente sabe o que que é certo e o que que é errado pra gente. Não sabe, não? Aí, a Andriele resolveu se meter com o criminoso, a Andriele foi presa. Aí, a Andriele foi presa também. Vale a pena? A mulher, ao invés de estudar, é mais nenhum. Sabe o que que eu vou dizer uma coisa pra vocês? É melhor só do que mal acompanhada. Se tu não conseguiu arrumar um cara decente, um cara trabalhador, é dessa decência que eu tô falando. Tô falando do cara com dinheiro, não. Porque o cara com dinheiro pode ficar pobre. E aí, fez um bom negócio? Não fez. Arruma um cara que trabalhe, um cara que estude, um cara que tenha coisas pra fazer na vida, coisas boas. Mas não. Se meteu na bandidagem, tá aí a Andriele, foi presa. Foi presa, Andriele. Junto com o cunhado e o irmão do cunhado. Será que esse irmão aí, que é o marido dela? Eu não sei te dizer. Pode ser que ele tenha... Né? Pode ter sido aí, mas ele pode ter um outro irmão e ela, no caso, foi presa. Mas eu acho que deve ser esse aí, que deve ser o marido. Com eles foram apreendidos um revólver calibre .38, 3 quilos de drogas, além da munição que você viu lá na mesa. Presos os três. Vai todo mundo baixar a penitenciária, vai todo mundo descer penitenciária, porque tráfico de drogas, infelizmente, é esse que é o resultado. Vai todo mundo preso. A droga foi apreendida, vai compor o processo criminal e daqui a pouco vai ser incinerada. Eu acho que é bom. É uma despesa. Tem mais. A gente vai trazer também as prisões de duas pessoas. Um colombiano e um taxista também envolvido com o tráfico de drogas em Manaus. Foi o Fred. Fred Rocha foi lá cedinho fazer e traz pra gente. Na tela, Fred. O colombiano José Eduardo Marques Royos, de 48 anos, e o taxista Iglesias Marinho Vaz, de 25 anos, foram apresentados aqui na Delegacia Geral. Os dois foram presos ontem na praça Elieldoro Balbi, conhecida como a Praça da Polícia, que fica no centro aqui da capital. A polícia já estava investigando os dois, inclusive o colombiano, o dono da droga. Ele estava hospedado em um hotel no centro aqui da capital e aí saiu para se encontrar com esse taxista na praça, onde ia receber dois tabletes de maconha do tipo skunk. Só que os policiais do DINARC e também da ROCAM já estavam ali porque fizeram uma campana para conseguir prender os dois suspeitos em flagrante. Do meu lado, o delegado Paulo Marvenier, que é o titular do DINARC, tem mais informações. A polícia já descobriu como que esse colombiano trouxe essa droga e como que ele trabalhava aqui em Manaus? Bom, o colombiano, ele trouxe essa droga pelos rios e ele já vinha mensalmente aqui em Manaus para fazer a parte logística de inserção dessa droga aqui no comércio, comércio de traficantes, de boca de fumo, aqui em Manaus e arrecadar o dinheiro e levar para a Colômbia. Esse era o papel dele. Ele alega que ele trabalhava para uma facção, um cartel da Colômbia e ele não revelou o nome dos integrantes nem quem seria a liderança desse grupo criminoso. Mas ele ontem foi fazer uma entrega na Praça da Polícia. As equipes do DENARC e a Paisana estavam aguardando ele. No momento em que ele chegou foi feita a detenção. Ele não estava com o entorpecente no momento, mas relatou que estaria vindo um taxista a mando dele trazer dois quilos que ele ia entregar para um determinado traficante. Nesse momento que o táxi chegou, as equipes interceptaram, foi constatado o entorpecente e de pronto o taxista entregou que na casa dele tinham mais 39 pacotes desse mesmo entorpecente maconha tipo skunk. Muito obrigado pelas suas informações. Assim como explicou o delegado, boa parte da droga estava na casa do taxista que ganharia 5 mil reais por essa corrida pela armazenagem também da droga. Os entorpecentes estavam na própria casa dele que fica localizada no bairro de Petrópolis aqui na zona centro-sul da capital. Lá, a polícia apreendeu uma boa quantidade de entorpecente. Ao todo, são 49,5 kg de maconha do tipo skunk apreendida pela polícia e que está sendo aqui apresentada na delegacia geral para que todos fiquem sabendo aí desta apreensão. O relógio que foi apreendido com o colombiano está avaliado em mais de 50 mil reais. É um relógio de marca inclusive com certificado e também 24 mil reais em espécie. daqui a pouco os dois vão ser encaminhados para a cadeia pública de Manaus. Fred Rocha para o agora. Quanto é que vale essa droga toda aí? Alguém sabe aí quanto é que vale essa droga toda? Porque rapidinho aqui eu já fiz um cálculo de 74 mil reais 75 mil reais que foi a despesa do relógio que também foi apreendido e do dinheiro de 50 mil reais mais 24. 50 quilos de drogas 39, 49 quilos e meio foi isso que o Fred trouxe para a gente, né? O quilo da cocaína custa em torno de 15 mil reais isso se for pura porque depois ela vai ser dissolvida e pode render mais. Eu não sei quanto é que traz mais ou menos aí esses 50 quilos de scan aqui. Vou arredondar para mais, né? 39, 49 quilos e meio dá 50 quilos. Uma despesa e tanto, um prejuízo e tanto eu acho que é bom. Tem que ser um prejuízo assim mesmo. Prejuízo alto, prejuízo alto. A gente continua, não acabou não, infelizmente, a gente continua falando de droga porque o Fred foi cedo lá na delegacia de repressão ao crime organizado e não apurou só isso não. A gente também vai trazer a prisão de Tássio Caster de Souza, 29 anos envolvido com tráfico de drogas na capital. Ele tem aí envolvimento não só dele, como pai e irmão, família toda envolvida com droga e o Fred vai trazer detalhes para a gente na tela. Fred? Tássio Caster de Souza, de 29 anos, foi preso na manhã da última segunda-feira no apartamento de um amigo dele localizado na Compensa Zona Oeste aqui da capital. Tássio já era procurado pela polícia há praticamente um ano, é que no dia 22 de outubro do ano passado foi expedido um mandado de prisão preventiva contra ele. As investigações começaram também no ano passado quando os policiais conseguiram prender o pai, o irmão dele, que também tem envolvimento com o tráfico de drogas. A família de Tássio trabalhava com empresas de fachada, como no ano passado quando a polícia conseguiu chegar numa empresa de refrigeração que na verdade era utilizada para a venda de entorpecentes. Nesta empresa, a polícia conseguiu apreender 100 quilos de droga. E agora, finalmente, os policiais conseguiram chegar até o Tássio porque ele deu muito trabalho. Aqui ao meu lado o delegado Pablo Giovanni que é titulado a terceira seccional Leste. O Pablo andou aí por diversas regiões, outros estados para tentar fugir da polícia, mas agora vocês conseguiram de fato colocá-lo atrás das grades. Exatamente, uma ação muito exitosa que foi entre a seccional Leste e policiais do batalhão da Rocam. Nós recebemos a informação no qual o Tássio estaria já em Manaus porque nesse período a partir da expedição do mandado de prisão dele, outubro do ano passado, ele passou por diversos municípios entre Boa Vista, Belém, no Pará e Florianópolis. E por último, estava morando em Ananideua. Essa semana, ele teria vindo a Manaus para fazer negócios, provavelmente negócios ilícitos. Então, nós recebemos uma denúncia anônima que ele estaria no condomínio Vila das Flores, lá na Compensa. A nossa equipe, juntamente com a Rocam, se deslocou até o local. Na ocasião, ele apresentou um documento falso e ainda tentou subornar a equipe dos policiais. Ele foi flagranteado pelo uso de documento falso e corrupção ativa e também irá responder pela associação criminosa, pelo tráfico de drogas, decorrente do mandado de prisão expedido pela segunda Vecute no ano passado. Locor, qual que era o trabalho do Tasso nesse meio aí na família? O Tasso, ele era um grande agenciador, um grande negociador que teria carta branca para trabalhar livremente aqui em Manaus. Segundo o depoimento do Tasso, ele não vendia entorpecentes em Manaus. Ele comercializava no município de Belém e também em Florianópolis. Aqui não era o mercado dele. Entretanto, as nossas investigações deixam claro que o Tasso era um forte abastecedor de drogas na zona leste da capital. Ok, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. O pai de Tasso, que foi preso ainda no ano passado, está na prisão domiciliar porque está com problemas de saúde. Mas o irmão dele continua detido e agora o Tasso vai fazer companhia para ele na cadeia. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred Rocha. Gente, é uma família inteira. Você viu que eu trouxe ainda há pouco aqui a Andriele e os outros dois lá envolvidos, todo mundo da mesma família, dois irmãos. Infelizmente, esse caso aqui, para você que está acompanhando o programa da comunidade, nós trouxemos no ano passado, era uma distribuidora de bebidas, a polícia fez ali o cerco e descobriu que não era distribuidora de bebida coisa nenhuma, era distribuidora de drogas. Prendeu um monte de gente e sobrou esse aqui que foi o Caster que foi preso e foi apresentado hoje pela polícia. Falei delegacia de repressão ao crime organizado, não foi, foi a terceira seccional Leste, por que eu estou corrigindo? Porque o pessoal que trabalha nas delegacias tem que ter os méritos do seu trabalho, então foi a terceira seccional Leste junto com a Rocam, segundo delegado aqui que deu a informação para o Fred Rocha. A gente estava falando ainda há pouco do colombiano que trouxe as informações que foi apreendido o colombiano e o taxista. A assessoria da Polícia Civil sempre muito prestativa e atenciosa, está assistindo o programa. Eu fiz aqui a pergunta quanto deve estar valendo aqueles 50 quilos de drogas ali que foram apreendidos? O Wallace, que é o assessor da Polícia Civil já respondeu para a gente, o diretor me disse aqui 400 mil reais. O prejuízo no total foi de quase meio milhão. Acho é pouco, é assim que tem que ser. Tem que dar esse prejuízo para essas facções criminosas para que o tráfico de drogas seja, olha, terminado, tem que ser acabado. Não é possível. Não é possível que a gente não consiga conter isso na nossa sociedade. 12 horas e 26 minutos, a gente volta falando aí e continua com a nossa ronda policial, mas traz informações de Parintins. Lá a polícia está se preocupando agora com desaparecimentos. É, pelo menos uma pessoa por mês desaparece. Tadeu de Souza traz na tela do programa. Tadeu. Jander Oliveira, 39 anos, artista plástico. Trabalhava no Boi Garantido. No dia 5 de julho, saiu de casa sem avisar a família e nunca mais foi visto. na noite do dia 15 de agosto, José Carlos de Souza Tavares, 25 anos, foi visto num bar no bairro Itaúna 2, zona sul da cidade, conversando com amigos. Naquela noite, ele não voltou para casa. Desapareceu sem deixar vestígios. No dia 17 de setembro, sábado, Marcelo Nascimento Matos, 23 anos, foi visto pelo pai entrando num carro preto na Praça dos Bois e até hoje não voltou para casa. A Polícia Civil informa que todos os casos estão sendo investigados. No caso desse desaparecimento, todas as informações foram checadas, mas nós não conseguimos chegar ao objetivo que é encontrar as pessoas desaparecidas. O sumiço de pessoas aqui em Parintins levou a sociedade civil a fazer um apelo ao secretário de Segurança Pública do Estado no sentido de que possa ser revitalizada a terceira delegacia interativa de Parintins. Um dos problemas para investigar o sumiço das pessoas é a falta de investigadores, é a falta de estrutura da Polícia Civil aqui em Parintins. Este policial que trabalha nos casos de desaparecimento de pessoas em Parintins diz que a polícia trabalha com uma linha de investigação para cada caso e pede ajuda da comunidade. O que deu para checar são fatos isolados, não tem uma linha que segue o mesmo padrão. as pessoas que estão desaparecidas e as pessoas que conviveram com essas pessoas puderam nos informar que não tinham desavenças, não tinham problema nenhum, simplesmente sumiram do seu cotidiano. Agora é importante que quando a gente traz esse tipo de matéria e o Tadeu de Souza muito diligentemente se preocupa com isso, a gente também traz para poder os familiares terem notícias dos seus entes que estão desaparecidos. então se você viu qualquer uma dessas pessoas ou aqui em Manaus ou em outros municípios do interior que estejam aí na região metropolitana e que recebam o sinal da TV em Tempo, entre em contato conosco, dê uma satisfação. Às vezes a pessoa foi sequestrada, mas às vezes a pessoa quis sumir. Se essa pessoa quis sumir, pelo menos dá uma notícia para a família e diz, olha, não estou a fim de voltar agora. Mas se não, se essas pessoas estão em perigo, é importante que nós saibamos o paradeiro dessas pessoas. 12 horas e 29 minutos, volta para mim aqui. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente trouxe hoje cedo, né, o Walter Frota, que foi lá para o Emoan ver como é que está o acompanhamento e principalmente a necessidade do banco de sangue. É, muitas pessoas ali não sabem da importância que é doar sangue e principalmente a necessidade que tem, não só para urgência, mas também para cirurgias eletivas ou de urgência. São 12 horas e 29 minutos, 12 e 30 agora, a gente vai voltar com o Walter Frota lá do Emoan, que traz outras informações lá do nosso banco de sangue. Aqui na tela, Walter. Oi, Márcia, já de volta aqui no programa da comunidade nesse momento tão especial. Nós estamos aqui no Emoan porque o estoque de sangue está crítico, está baixo, nós estamos fazendo esse convite para você desde casa que acompanha o programa da comunidade todos os dias, você homem, você mulher, venha para cá, seja um herói, seja uma heroína, venha ao Emoan fazer a sua doação de sangue. E a Zeila Frota que está nos acompanhando aqui, ela é a gerente de captação de doadores e vai nos levar agora aqui na sala dos heróis e das heroínas, que é a sala de coleta. Vamos entrar? Vamos entrar. Vamos lá, vem comigo. Oi, gente, bom dia. Oi, gente. Ó, trazendo vocês aqui na sala dos heróis e das heroínas. Estão aqui, todos aqui já estão nas suas máquinas de heróis aqui. Começa o seu nome completo? Renato Bastos. Renato, por que você resolveu ser doador, doar sangue? Para salvar vidas. Quanto tempo você é doador? Quatro anos. Se sente bem com isso? Eu sinto que eu estou ajudando alguém. Qual é o seu tipo sanguíneo, você sabe? AB positivo. Positivo, parabéns, continua aí, tá bom. Ó, gente, é o seguinte, a maioria dos candidatos a doadores, a maioria são homens, mas aqui na sala a gente encontrou também uma quantidade grande de mulheres aqui, né? Tudo bem com você? Bom dia. Meu amor, bom dia. Como é o seu nome completo? Luciana Picanço de Lima. Luciana, por que você resolveu doar sangue? Para ajudar a doar vidas, né? Você sabe o seu tipo sanguíneo? Ah, positivo. Ah, positivo. Isso. Faz um convite para o pessoal que tem em casa aí que pode ser doador, né? Olá pessoal, doa vida, né? Doar sangue é doa vida. Vamos lá, compartilhar o próximo, né? Vamos ao próximo. Legal, obrigado e continua aí. A gente passou pelo primeiro processo que foi a recepção dos doadores, né? Onde fez toda a inscrição da ficha, né? Levantadas todas as idades e tudo mais. Depois passou pelo outro exame que detectou a quantidade de ferro no sangue, né? E agora chegamos aqui na sala de coleta. Mas antes teve aí a entrevista com os enfermeiros, né? Só conta rapidamente como é que esse processo até chegar aqui. Então, o candidato passa pela identificação, né? Que tem que apresentar um documento oficial com foto. Depois ele é avaliado a questão do hematótipo, testes de anemia. Ele passa por uma avaliação clínica mediante uma entrevista que é feita. O histórico de doenças que teve, o histórico da sua saúde propriamente, de forma sigilosa com o nosso profissional, né? E depois ele vai, toma um suco, a hidratação oral e posteriormente vem para a sala de coleta, onde efetivamente realiza a doação de sangue. Então, não tem substituto para o sangue. Não é fabricado. A bolsa de sangue, ela provém desse ato solidário. Então, todos aqueles que estão nos assistindo, né? E que foram sensibilizados, nunca tiveram essa experiência, venham, compareçam aqui na Fundação Emoa. Nosso atendimento é de segunda a sábado, das 7 às 18 horas. Serão bem-vindos. Zila, obrigado então pelas informações. Está feito o convite para você daí de casa, para você que está acompanhando o programa da comunidade, de vir aqui no Emoan, aqui na Constantino Nery, fazer a sua doação. Faça que nem os heróis e as heroínas que estão aqui, né? Ricardinho, salva de palmas para ir para os nossos amigos que estão fazendo a doação. Eu volto com você ao estúdio, Márcio. Quero paz, palmas. Cadê, Ricardinho? Cadê, 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 cadê? Cadê porque tem gente, olha, se eu vou ir devagarzinho ali, tem gente que tem, que morre de medo de agulha, mas ainda assim, está doando sangue, está lá, dando um pedaço do seu coração. É praticamente isso, né? Mesmo com todo medo de agulha, mesmo com essa agonia toda que é ficar lá e tudo, às vezes você sente uma tontura, depois que você doou o sangue, o Emoan se encarrega e te dá um cafezinho, você tem lá um suco, tem um pãozinho, tá? Então não precisa ficar com medo de desmaiar, porque tem atendimento e tudo. Já teve caso, nas vezes que eu fui lá doar, teve caso que o militar chegou e falou assim, não, eu sou forte, eu aguento. Doou o sangue, quando levantou, caiu durinho o bichinho, olha, estava sem tomar café, tem que estar bem alimentado, viu minha gente? Tem que estar bem alimentado. Então é normal, sente uma tontura e tal, mas recupera lá na hora, come, e aí fica tudo bem. Olha só, gente, 12 horas e 34 minutos, a gente vai trazer informações de última hora. Os bombeiros trouxeram pra gente agora uma informação sobre um homem que ficou preso dentro de uma máquina de cortar gelo. Olha só as imagens que a gente traz pra você aí, está acompanhando. É por cerca de 30 minutos, foi isso? Foi hoje de manhã. Jonathan Arcos, de 25 anos, que ficou preso aí por cerca de meia hora. O corpo de bombeiros foi acionado e teve que cortar a máquina em três partes. Olha só, gente. Olha só a situação que você está aí. Ele corria risco de hipotermia, a máquina de gelo tinha aí menos 4 graus, a vítima tinha escorregado e por causa disso acabou ficando presa na máquina de gelo. Ai, gente, olha, o diretor está me dizendo aqui que a perna dele ficou bastante comprometida, parece que quase foi amputada, a gente espera que consiga reconstruir essa parte do corpo aí porque tem o sistema de... tem todo o... a saúde pode garantir isso aí, né? De reconstruir o membro. A gente espera que consiga ser reconstruído. Ele foi atendido e foi para o 28 de agosto para receber atendimento. Minha nossa, que fria que ele se meteu, literalmente, né? Que fria que ele se meteu. Ainda bem que o corpo de bombeiros extremamente preparado, conseguiu tirá-lo em tempo dele para ele não sofrer uma hipotermia, que afinal de contas era menos 4 graus que estava ali. Nossa, a gente só vê a cabeça dele ali, né, Ivan? Olha só que situação que ele se meteu. A gente vê que eles colocaram ali todo um... um cobertor, né? E um papel... tipo um papel laminado, uma manta de proteção térmica para que possa recuperar ali o calor do corpo dele, a temperatura do corpo. Mas a gente já vê aí que, infelizmente, ele quase perdeu a perna. A gente espera que realmente consigam reconstruir a perna dele lá no 28 de agosto. A gente vê o trabalho do corpo de bombeiros aí. Ele tem 25 anos, a perna dele quase foi amputada. A gente espera que realmente consiga recuperar. Mas que vacilo, né, gente? Que coisa, né? O diretor está me dizendo aqui que a empresa que trabalha, que é dona da fábrica de gelo aí, está dando todo o suporte para ele, está dando todo o apoio para esse rapaz. Claro, tem que dar. Foi um acidente de trabalho. Tem que fornecer realmente aí todo o suporte, toda a garantia. Mas ainda bem que o corpo de bombeiros conseguiu retirá-lo em tempo dele não sofrer algo mais grave. Infelizmente, foi uma violência, né, o que aconteceu com a perna dele. Mas a gente está torcendo aqui para que essa perna seja reconstruída, porque dá para fazer isso, viu, minha gente? Ainda mais que ela foi mantida em refrigeração, né, por motivos óbvios. E a gente espera que ele se recupere. 12h37. Vamos lá? Bora para o nosso agora premiado? Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. São 12h37. Você que está aí do outro lado ligou durante todo o programa para ganhar essa super torta de morango. Está aqui, ó. Está cheirando, viu, minha gente? Está cheirando essa torta. A torta está boa. Como todas as tortas, como todos os bolos da vovó Tereza. Um grande beijo para a Luana, um grande beijo para o Salustiano, um grande beijo para a Verônica, filha do Salustiano, que também participa lá do bolo da vovó Tereza. Tem gente na linha, diretor? Bolo da vovó Tereza tem lá no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. Você que quer encomendar o seu bolo, pode ligar para o 994-26-7161 ou 982-72-2639. Bolo da vovó Tereza. Pede o bolo de limão, que é um dos melhores. Bolo de limão e bolo de arroz. Vamos para o Nova Vitória. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Bolo da vovó Tereza. Atenção. Alô? Bolo da vovó Tereza. Com quem eu estou falando? É ele, o Suellen. Suellen. Tudo bom, Suellen? Tudo ótimo. Suellen, fala. Tem quem mais está em casa aí, Suellen? A minha filha Esmeralda, a minha filha Camila e o meu esposo Ítalo. Um beijo, peixinho, coração explode para todo mundo. Fala com a nossa produção, tá bom, Suellen? Pegou a linha aí, diretor? 12 horas e 39 minutos, a gente vai encerrando mais essa edição do programa da comunidade, mas a gente encerra com fotos do nosso WhatsApp. Você que mandou sua foto, você que mandou seu vídeo, olha ela aí. Um grande beijo para você. Até amanhã. Solta para mim.